O Programa Nacional de Inovação e Sustentabilidade na Agricultura Familiar, que é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, prevê a formação de mais de 4 mil agentes de assistência técnica e extensão rural. Os profissionais vão levar modernização e tecnologia para cerca de 420 mil famílias de agricultores familiares. O investimento vai ser de mais de 9 milhões de reais e segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, os agentes vão estar mais capacitados para levar tecnologia aos agricultores familiares que vão assim produzir mais e gerar mais renda. De Brasília, Ricardo Carandina.